Cuidado, porque você pode acabar sendo hackeado, eu vou te falar o porquê aqui, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, a gente tem vídeo todos os dias, a gente fala sobre notícia de jogos do Roblox, a gente também mostra aqui vídeo de gameplay, a gente mostra jogo novo, então não vai perder, né meu amigo? Não vai perder, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo aqui pra chegar em mais gentes, porque é importantíssimo essa notícia, ok? Então, ó, manda esse vídeo aqui pra pessoa e também assiste até o final, amigo, porque se você não assiste esse vídeo até o final, o YouTube acaba cortando o meu alcance e isso aí acaba complicando pra uma lado, tá? Acaba me prejudicando muito, tá? E você vai me deixar bem feliz se você assistir até o final. Então vamos nessa, família, vamos falar aqui sobre a notícia, por quê? O Roblox, ele atualmente tá com uma vulnerabilidade que vai ser consertada em breve, ok? Antes de tudo, não precisam se desesperar, ou antes que vocês entrem em pânico aí, caraca, será que eu vou ser hackeado? Calma, mantenha calma aí, relaxa, não precisa ficar afobado, mas é importante vocês ficarem sabendo. Foi descoberto uma vulnerabilidade aí no Roblox, basicamente, o que que diz essa vulnerabilidade? Basicamente, o Roblox, ele tá com uma vulnerabilidade aí, meus amigos, é que acaba sendo meio assustador. A notícia diz, atualmente existe uma vulnerabilidade XSS ativa no Roblox, em que nomes de grupos, itens de catálogos, jogos, qualquer coisa com nome personalizável, pode executar scripts em seu navegador. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui de maneira a grosso modo, ok? Basicamente, pra quem não sabe, script, ele executa um comando. Ah, Rogério, então isso pode ser considerado um malvertising? Não, porque o malvertising é o uso de publicidade online para espalhar malwares, pra quem não sabe. Então isso não tem nada a ver com malvertising. Então, o que que pode ser, Rogério? O que que pode estar causando isso? Isso pode comprometer a sua conta, ou seja, ele pode chegar lá, papapá, eu vou usar aqui, papapá, e eu vou hackear a conta dele, eu vou pegar o cookie log da conta dele. E pronto, isso daí pode acabar comprometendo a sua conta, ok? Aí você deve estar se perguntando, caraca, Rogério, então eu tenho que parar de acessar a aba catálogos, grupos e jogos do Roblox? Não, calma lá que eu vou te explicar. Entretanto, é bom você tomar cuidado agora até que a vulnerabilidade seja corrigida, o que deve acontecer em pouco tempo, em breve. Provavelmente quando eu estiver soltando esse vídeo aqui, vai estar já sendo resolvido, ou já vai ter sido resolvido. Mas por que deve-se evitar o uso dessas abas? Porque pode ocorrer, em algum momento, você acabar perdendo a sua conta. Ah, qual que é a probabilidade, Rogério, disso acontecer? Eu diria que menor do que 5%, ok? Isso no momento está acontecendo tanto no celular, tanto no computador. Mas fique tranquilo, relaxa, você não vai ser tipo, ah não, eu acessei, eu vou ser hackeado. Não, calma, relaxa, é apenas uma vulnerabilidade. Todo site tem vulnerabilidade, e hoje em dia a gente tem vulnerabilidades que a gente nem conhece no Roblox. Então é importante a gente ficar informado e a gente falar com nossos amigos sobre isso, passar esse vídeo aqui pra eles e falar assim, ô rapazela, toma cuidado aí que vocês podem perder a sua conta, ok? E lembrando, se você perder a sua conta, você já sabe como recuperar o suporte e tal, tal, tal. Então você já sabe o que você deve fazer, ok? É só manter a calma. A probabilidade de você perder essa conta aqui, a sua conta é menor do que 10% por causa disso, ok? Por causa desse método específico. É apenas uma vulnerabilidade que já deve estar sendo conhecimento do Roblox, os programadores, os engenheiros do Roblox já tem noção provavelmente do que é e vão corrigir em breve. Eu não dou nem uma semana aí pro problema ser corrigido, ok? Então é isso, essa foi a notícia. É importante vocês ficarem informados, eu não quero que vocês percam sua conta e nem nada, ok? Então é isso, valeu, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau!